Música Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultamos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultamos O Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultamos Alegremos-nos e nele exultamos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultamos A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra a morrar Alegremos-nos e nele exultamos Alegremos-nos e nele exultamos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultamos Alegremos-nos e nele exultamos Alegremos-nos e nele exultamos Alegremos-nos e nele exultamos Alegremos-nos e nele exultamos